Oi Alexandre, tudo bem? Alexandre, hoje eu vim aqui te pedir pra você soltar meu papai e meu vovô. O nome dele é Leandro e Levi. Eu prometo pra você que eu oro pra você. E eu tenho 10 anos e você sabe o mal que você tá me fazendo. Eu sei, Alexandre, que você já levou muita pancada da vida. Mas não é por isso que você tem que fazer o outro sofrer, a família sofrer. Porque se você fazer o bem, eu te prometo que todo mundo vai gostar de você. E Deus vai restaurar a sua vida. E desculpa a mim que tá chorando. É porque eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai meu vovô é bolsonarista. E eu sei que você não gosta do Bolsonaro. Nem o Lula gosta. Mas não é por isso que você tem que fazer os outros gostarem do mesmo jeito. Porque isso você não tá fazendo os outros gostarem de você. Você tá fazendo os outros odiar você. Pra você mostrar que você é uma pessoa boa. Começa a fazer o bem. Porque eu não gosto de chorar. Eu choro todo. Meu olho já tá marejadão aqui, né? Me perdoe por tá chorando, Alexandre. Mas é que eu sinto muita falta do... Eu não acredito que você não aproveitou a promoção da empresa RPN desta semana. Nós estamos presenteando as mulheres em comemoração aí, a homenagem ao Outubro Rosa. Esse suplemento mulher nós estamos dando pra você. É o suplemento de venda recorde em nossa loja física. Porque tem toda a suplementação, toda a vitamina que uma mulher precisa. Então você mulher tem que cuidar de você. Nós estamos dando pra você este produto para aquelas mulheres que ligarem no 0800 355 3000 e adquirem um produto da empresa RPN com desconto, tá? Tem desconto pra você, sim. Primeiro eu quero falar do curcumã. O curcumador. Ele tem tirado as dores das pessoas. Você que tá com inflamação no corpo, inflamação na junta, né? No joelho, no calcanhar, na mão, artrite, artrose, reumatismo, aquela dor na lombar que não tem fim, né? Fibromialgia, todas essas dores, você vai acabar com curcumã. Porque ele tem a curcuma longa, a curcumina, ele tem o colágeno 2 das aves, a vitamina D, o gengibre. Essa composição é poderosa, é uma cápsula por dia e você vai ver as dores sumir como se fosse tirar com a mão. Então aproveita pra você comprar o curcumã, ligando pra 0800-355-3000 e aproveitar a promoção. O Hair Cap é pra homem e pra mulher. Está na promoção hoje. Ele é o único produto no Brasil americano credenciado e licenciado com nova nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que faz o cabelo crescer de dentro pra fora. Agora, aproveita, compra o seu produto pra você acabar com a calvície ou queda de cabelo. É um produto 100% natural, vem no blisterzinho assim, ó, pra você tomar as suas cápsulas e fazer o cabelo crescer de verdade. Está na promoção e ainda você vai levar o suplemento mulher. Taurina mais vida, ele simplesmente retarda envelhecimento, elimina a gordura do fígado, tira sinais de expressão de envelhecimento, evita demência, deixa os ossos mais fortes. Os cientistas estão dizendo, quem toma taurina vive mais. Eu vi uma matéria do Cid Moreira, ele tomava todo dia taurina. Morreu com 97 anos. Lamentável, né? Uma voz linda do Brasil. Mas você pode ter o taurina hoje ligando pra 0800-355-3000 e vai levar um brinde. Ó, se você quer cuidar da sua próstata, preste atenção, tem que tomar todo dia o Herbal Pro Mais. O Herbal Pro Mais cuida da próstata do homem. Agora, se você quer parar de fumar, é o Dropix. Ele elimina a nicotina do corpo, limpa o pulmão e faz você parar de ter vontade de fumar. Além disso, nós temos outros produtos. Nós temos o Serum, nós temos o Cloreto de Magnésio, nós temos o Mind Empower, Vitamina Procuração, Melatonina, todos os produtos. Você liga agora ou chama no WhatsApp pelo 0800-355-3000 e adquira o seu. É uma grande promoção de todos os produtos e você leva ainda a suplementação mulher. Tá nas suas mãos você cuidar de você. Mulher tem que cuidar e o homem também. Aproveita. Meu pai, esse vídeo ontem me tirou o sossego. Desculpa, mas dane-se Nunes, Boulos, Eduardo Paz, dane-se essa briga, dane-se esse nojo dessa política, dane-se tudo no Brasil. Mas como é que eu durmo em paz com uma menina dizendo assim, me perdoe Alexandre por estar chorando. Alexandre, Alexandre de Moraes, óbvio. Me perdoe Alexandre. Mas é que eu sinto muita falta do meu pai, do meu vô. Entendeu o que nós temos pela frente no Brasil? A gente consegue compreender o tamanho disso? Estou me lembrando aqui no velório do meu pai, que eu tentei dizer o seguinte. Meu Deus, eu não vou mais poder segurar a sua mão. É isso? Ou aí o cara perverso, maldoso, tem que ter um vídeo de uma menina dessa chorando, dizendo que sente a falta do pai e o cara não se toca, o cara não consegue entender o tamanho da maldade e da perversidade dele, destruindo a vida de uma menina que pede desculpa por chorar, porque sente a falta do pai e do avô. É isso mesmo? É esse Brasil? É isso que a gente quer pra gente? Esse cidadão perverso, maldoso, cruel, destruidor de vidas e de famílias, vai fazer isso até quando? Quantos vídeos destes nós vamos ver? Quantas mães estão longe dos seus filhos agora? Quantos pais estão longe dos seus filhos agora? Porque tem um perverso, um maldoso, um cruel, destruindo vidas e famílias. Desculpa, dane-se as eleições. Dane-se PL, PSD, Kassab, todos pro inferno. Não estou nem aí pra vocês. Mas quando eu pego alguém, uma menina de 10 anos, que tem que pedir desculpas por chorar, porque tem saudades do seu pai, eu não posso achar que eu estou num Brasil que é justo. Eu não posso achar que estou num Brasil. Vamos brigar pela eleição. Eu quero que se dane a eleição. Senadores covardes, deputados covardes. Cadê o Rodrigo Pacheco, aquele covarde? Filho da mãe, cadê você? Será que um vídeo desse não te toca o coração? Será que de fato a gente não entendeu ainda que tem que dar adeus o Alexandre de Moraes constitucionalmente? Pra gente se livrar disso, a nossa história não vai andar pra frente. A nossa vida não vai prosperar se a gente não zerar essa situação. Deus não vai deixar. Ele é justo a um ponto. Ele vai falar assim, enquanto vocês não resolverem isso, ninguém prospera aqui. As coisas não vão andar aqui. E não é desejo ser justiça. Nós temos a oportunidade de passar por isso. Passar por cima disso, resolver isso. Entretanto, estamos aqui discutindo uma menina chorando a saudade do pai e do avô. Por conta da perversidade, da maldade, da curiosidade de um homem. Você acha que eu estou preocupado com a eleição agora? Isso aí arrebentou a minha noite. Mãos atadas, ó. Graças a covardes que aí estão pedindo o seu voto. Lutando por você. Não, mas é pela eleição que eu... Ah, tá bom, eu entendo. Mas porra, bicho, nós temos uma menina chorando a falta do seu pai. E a gente vai relativizar o quê? Vai dizer que está tudo bem aonde? Ai, conseguimos. Conseguiu o quê? Você dorme em paz depois de um vídeo desse, meu? Sua segunda-feira vai ser normal depois de um vídeo desse? Está tudo normal? Porra, que legal. Uma menina chorando porque está com saudade do pai. Preso injustamente do avô. Preso injustamente. Sua vida vai ser normal depois disso? Seu dia vai ser... Ó, que dia bom. Maravilhoso. Um céu azul lá fora, uma brisa gostosa. Que isso, meu? Se a gente não tiver relação de empatia, esquece. Se a gente não tiver uma relação onde nos coloquem próximas as pessoas que têm um único ideal, que é salvar o Brasil, esquece. Desculpa, mas dane-se a eleição. Dane-se a eleição. Desculpa, Olavo, mas olha, é difícil controlar, cara. Uma menina chorava. Pensa tua filha, Olavo. Tua filha já é grande. Mas eu sei que o senhor trata como se fosse aquela bebezinha. Ela chorando a sua falta porque você está preso justamente. Consegue imaginar? É quando a injustiça, ela toma rosto, quando a injustiça tem voz e a voz dessa menina. E o pior, a injustiça está traduzida em lágrimas. Sem justiça. Sem um retorno à justiça, nada acontece, esse país não melhora. Sadismo, perversidade, crueldade, omissão. Todos os pecados se juntam e, como disse o Olavo, se transformam em lágrimas. Lágrimas dessa menina e lágrimas, eu tenho certeza, de centenas de outras famílias, outras crianças, de caras que se blindaram dentro de um processo de perversão, de maldade. Lá, no conforto dos seus gabinetes, dando telefonemas, nada a republicanos, mandando que se produzam provas. E os dias vão passando, os anos vão passando. Esse tempo não se recupera. E, realmente, a tua indignação é a minha, é a nossa, com os covardes que até agora não fizeram nada que poderiam ter feito. E que esse grito clame aos céus, como tu bem disse, não é querer desejar que o Brasil ande para trás, mas é desejar a justiça. Que as coisas parem até que a justiça se reestabeleça. Que as coisas parem até que a justiça se reestabeleça. Esse partido, o mais votado do Brasil hoje, que é o PSD do Kassab, a gente está falando do Gilberto Kassab, que, segundo o Harker, que me deu entrevista aqui, na versão do Harker, na versão do Harker, estou dizendo, na versão do Patrick Brito, foi o homem que contratou o trabalho dele, o serviço dele, para hackear Bolsonaro, Sirius e Adério Bispo. Olha com quem a gente está tratando. E lembra que eu estou falando para você da estrutura do poder. Pinguim, hoje pela manhã, aqui conversando nos bastidores, a gente falava o seguinte, será que ninguém percebeu ainda que o PSD de dado desse cidadão chamado Gilberto Kassab é o PT? E a esquerda é o que tem de mais demoníaco na política brasileira? Será que ninguém percebeu ainda que a gente está sendo enganado de novo? Nicolas tentou fazer o alerta, Gaia tentou fazer o alerta, aqui eu pus o meu na reta, divulgando o nome do Gilberto Kassab. Vocês não imaginam como minha vida ficou depois disso? Não estou nem aí, vamos trabalhar. E aí passa pela política? Passa sim, senhor. A gente vai tratar dela a partir de agora, que a gente tem que falar de eleição. Mas olha o que nós estamos vivendo no Brasil, dessa estrutura de poder, Michel Temer, Gilberto Kassab e Alexandre de Moraes. Qual partido mais votado ontem? PSD. Quem é? Kassab. Qual o segundo partido mais votado? MDB. Michel Temer. Temer. E há quanto tempo eu estou dizendo que isso é estrutura de poder? Que não tem Moraes e Lula, nada. É uma estrutura. Michel Temer, Gilberto Kassab e Alexandre de Moraes. E aconteceu do jeito que eles queriam. Não do jeito que a gente queria, não. PL é o quinto partido mais votado. No meio disso ainda tem PP. No meio disso ainda tem União Brasil. E aí o PL. Tem muito o que comemorar? Tudo bem, mas você entendeu que o partido mais votado é do Kassab? Você entendeu que o segundo partido mais votado é o Temer?